O que é que estão aí a olhar? Siga inteiro o vídeo em 5 segundos, mas antes disso, clique no subscribe E já agora, subscrevem também os meus parceiros, porque eles são top Como é que é, Maltinha? Daqui com vocês, está para dizer até mais um Play the Game Muito obrigado, Maltinha Parece que desde ontem, ou desde ontem e ontem, já ganhamos mais um ou dois prescritores Portanto, já estamos na meta dos 900 Muito obrigado por isso Portanto, se continuar assim até o dia 10 O Spyro vai ser sorteado, além de jogos Portanto, fiquem a aguardar Até esse vídeo Provavelmente vai ser entre dia 11 e dia 12, talvez, de Outubro Está quase Estamos no dia 4 ou 5 Depende de como vai ser lançado este vídeo Antes de mais, este é um vídeo de apresentação de uma figura De um T-Rex T-Renossauror Rex Vos tinha uma história isto Lembram-nos daquelas propagandas Que todas as notícias que é scan E etc Que dá na... Que aparece no Facebook, etc Coisas super baratas Que nota-se mesmo que são artigos que valem muito mais dinheiro do que supostamente se paga Prontos, eu arrisquei com o E-PayPal Se correu uma coisa mal O E-PayPal de bom dinheiro Arrisquei E realmente não foi scan Em parte Eles mandaram uma figura O T-Rex comprei Mas nada que se compara Nenhum tamanho sequer de figura Que apresentar Mas eu enganei-me E cumpri a edição normal Portanto, eles tinham essa... Se calhar a edição limitada Que eles estavam a mostrar Poderá ser ou não Mesmo assim Eles não tinham anunciado Que a edição normal Era diferente Ou seja Fui lá Abri uma coisa com o E-PayPal E... E... Para não estar a perder tempo A enviar o artigo E etc Se calhar até podia Podia reembolso total E eles davam-me na rua Mas não Eu fui honesto Até gostei da figura Apesar de tudo Apesar de ser muito mais pequena E ter... Não se comparar Com o que eu queria comprar Prontos Como é que eu quero explicar? Pronto Vamos mostrar a figura Assim Por alto Está aqui Prontos Isto Que supostamente Devia ser de um tamanho Pai assim Enorme Não foi Só foi assim deste tamanho Mas O peso dela É pesada E até custei dela Portanto Podia-se ao reembolso De metade Do dinheiro E deram Claro E pronto Fiquei com um artigo De uma figura Isto deve ter custado Como Neste caso Ou outros Os 20 euros 20 euros Com estes detalhes Que ela tem E o peso Bah É capaz Para 20 euros Tinha quase Que custava da outra Tinha um stand Tinha um diorama E tudo Isto não tem Portanto Antes de mostrar Em detalhe A figura Vai passar aqui Coisinho Para vocês Subscreverem Deem o Clique Ativem o sininho E etc Para seguirem Todos os vídeos Do canal Portanto Agora vou mostrar Em imagem Pormenor O dinosaure Vocês estão aqui A ver Por exemplo Os dentes A boca Está Porreiro O pescoço E tudo As pernas E por e fora Tem uns detalhes Fiche Tem um pormenor Engraçado Como podem Estou a ver Aqui As unhas Estão altamente Acho que é uma coisa Mesmo Espetacular É uma das mãos Não está mal Mas os dentes E tudo E os olhos Estão porreirinho E não se esquecer Que esta é uma figura Porque já O meu pequeno Já anda a brincar Portanto Poderá ter aí pedaços De plasticina E por aí fora Mas pronto Fora isso Está uma figura Até engraçada Com alguns pormenores Engraçados Pelo preço Acho que Valeu a pena Bem É isso pessoal Apenas que tenham gostado Deste vídeo De mostrar a figura De um T-Rex Porreirinho De um tamanho Considerável Jeitoso Portanto Até o próximo vídeo Até o próximo E Peace Peace Tchau Tchau Tchau